Olá pessoal, tudo bem com vocês? E sejam bem-vindos de volta com mais uma receitinha de mãe. E hoje a nossa receita a gente tá de deixar vocês com água na boca, porque vou tá ensinando a fazer uma deliciosa pamonha de forno, bem cremosa e vale a pena vocês estarem conferindo. Mas antes se vocês não forem inscritos, já se inscreve no canal, deixe aquele joinha, divulgue com os amigos, não esqueça de estar clicando no sininho para vocês receberem todas as notificações, porque todos os dias eu tô postando novidade para vocês. Então, vamos começar a nossa receitinha! Para começar a nossa receita, no liquidificador, vamos colocar duas latas de milho sem a água, 1 vidro de leite de coco de 200 ml, 4 ovos. Vamos bater por 2 minutinhos. Deixei bater bem. Agora nós vamos acrescentar uma caixinha de leite condensado, 1 colher de sopa de manteiga, 1 xílica de chá de leite, minha xílica é de 240 ml, 1 colher de sopa de fermento em pó. Vamos bater novamente por 2 minutinhos. E agora nós vamos acrescentar 1 colher de chá de essência de baunilha e vamos bater levemente, só para misturar. Agora vamos transferir para a forma. E aqui eu tenho essa forma de 26 centímetros, untado com manteiga e farinha. Então vamos colocar, né, a mistura da nossa pomonha, gente. E agora nós vamos levar ao forno pré-aquecido a 180 graus e eu vou marcar os minutos certinhos que vai ficar assando e passo para vocês. Vamos lá! Bom, pessoal, a nossa pomonha já está pronta. Ela ficou assando no forno por 50 minutos. Agora vamos cortar um pedaço dessa delícia para sementar, né, pessoal? Vamos lá! Olha, pessoal, está bem cremosa, gente. Que delícia! Vamos colocar aqui no prato. Eu vou mostrar bem de pertinho para vocês verem como ficou bem cremosa. Pessoal, vou pegar bem de pertinho um pedaço para vocês verem. Olha só como que ficou essa nossa pomonha. Está vendo? Gente, chega que está dando água na boca. Então, vamos experimentar essa delícia. Vamos lá! Bom, pessoal, e essa foi a nossa receitinha de hoje. Essa pomonha maravilhosa, cremosa, que vale super a pena vocês estarem fazendo aí na casa de vocês, que é sucesso garantido. Espero muito que vocês tenham gostado. Super beijos, fique com Deus e até a próxima. Tchau! E eu vou ficando por aqui, se deliciando, gente, com essa pomonha. Chega, está derretendo na boca, gente. De tão cremoso, está muito bom. Está uma delícia, um gostinho de quero mais. Tchau! 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 Tchau!